Música Meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Pra mais uma edição do nosso programa na Mira Hoje nós tivemos aí uma entrada meio que triunfal, olha só Eu quero informar você que nessa madrugada de ontem pra hoje aconteceu muita coisa em Manaus Várias ocorrências, você vai ficar sabendo a partir de agora aqui no programa na Mira Olha só, faz o seguinte, o telefone já tá no A3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Já pra você fazer sua denúncia e vamos de notícia, minha gente, porque aqui não para A polícia militar prendeu um dos principais traficantes de uma facção criminosa Que atua na região norte, com ele foi apreendido cinco armas de fogo, incluindo um civil Um fuzil, olha só meu povo, o programa é ao vivo aqui é na hora A diretora tava chegando ainda agora, pra passar o TP pra mim, por isso que eu fiquei aqui demorando Entendeu? Mas vamos pra essa matéria, traz pra mim na tela do Namira O fuzil na mesa da Delegacia Geral é um AK-47, uma arma de fogo usada em guerra É com esse tipo de armamento que Felipe Oliveira da Costa, o coreano, foi preso no bairro Betânia O rapaz de 24 anos foi localizado depois de várias diligências da polícia militar A apreensão ocorreu durante o desencadeamento da Operação Raio na zona sul de Manaus As ações iniciaram nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira Mas foi no final da tarde que a polícia conseguiu chegar até o traficante Tido como um dos principais de uma facção criminosa que atua na região norte do país Com ele a polícia encontrou também outras quatro armas, entre pistolas e revólveres Além de dois quilos de maconha do tipo skunk e munições de diversos calibres, inclusive de 7.62 Os meliantes nunca informam a procedência da aquisição desse armamento Mas por se tratar de um armamento de posse ilegal, fica óbvio e claro que esse material foi conseguido de maneira ilícita Mas agora os nossos amigos da DRCO, da Polícia Civil, vão dar continuidade de trabalho E vão com certeza chegar ao final dessa empreitada Coreano já foi preso outras vezes pelo mesmo crime em 2017 Agora ele torna a ser indiciado por tráfico de drogas, organização criminosa, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo Parabéns aí pela ROCAM, pela prisão, mas eu quero saber por que esse camarada ainda estava nas ruas Se ele já tinha passagem, olha só a quantidade de coisas que foram apreendidas com ele, minha gente Um fuzil, duas armas aqui e mais munição intacta Gente, um camarada como esse não pode estar nas ruas não Um camarada como esse tem que estar atrás das grades Não tem que ter nem audiência de custódia Pelo amor de Deus, olha só Será que eu preciso mais coisas para mostrar que esse camarada é perigoso? Que não pode estar circulando no mesmo local que eu e você aí de casa, que somos pessoas de bem Mas até que fim, vai para trás das grades, belíssimo trabalho da ROCAM, quero agradecer aqui Mandar todo o nosso abraço aí para o pessoal que faz um belíssimo trabalho Uma operação, né? Uma operação não, sempre operacionais aí E olha só, o nosso telefonema eu já falei aqui para você, já está aqui na tela Então se você quiser fazer uma denúncia para prender camaradas como esse daqui Que estava nas ruas e eu vi que ele ficou encarando o Baldi Adriano Querendo botar medo aí, camarada como esse Ah, meu amigo A única coisa que você vai encarar a partir de hoje vai ser a sua cela, meu amigo Entendeu? Vai ser a sua cela Então olha só, é gente como essa que nós queremos prender Nós queremos mostrar imagens aqui que estejam atrás das grades São pessoas como essas, pessoas perigosas Que estão armadas por aí e ninguém sabe onde estão É isso que a gente quer ver Camaradas como ele aí, atrás das grades, não dando problema, não dando trabalho para a sociedade E olha só, vamos para mais uma notícia Um homem foi linchado pela população após roubar um carro E estuprar a namorada de um cidadão nesta madrugada de quinta-feira Começou o dia, já teve ocorrência A Meixa Pema, mãe de multidões, foi lá e conferiu tudo Tudo aconteceu por volta de uma e meia da madrugada Ali no bairro Presidente Vargas, na antiga Matinha Na zona centro-sul de Manaus Esse casal foi abordado por esse suspeito Identificado como Adriano Maia Magalhães, de 38 anos Ele pediu para que o casal entrasse dentro do próprio veículo E ele estava em posse de um simulacro Ele então entrou com esse casal dentro do veículo E eles seguiram para o bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus Chegando no bairro do Tarumã Esse suspeito pegou e estuprou a jovem na frente do namorado dela Bom, a ocorrência, ela se iniciou com o acionamento do CIOPES às viaturas A equipe chegou no Terminal 1 Porque o CIOPES informou que havia... Estava acontecendo um roubo no local, né? Quando a equipe chegou no local Foi possível identificar um mototaxista Ele realmente informou que o cidadão tentou roubar Tentou roubá-lo E em posse de um simulacro de arma de fogo Tentou fazer esse... executar esse crime Porém, perceberam que a arma era de brinquedo E aí a população agrediu o... O infrator lá no local Depois disso, depois dessa situação Chegou um casal Onde a vítima informou que... Reconheceu, né? O infrator Informou a guarnição que também tinha cometido um crime com o casal Tinha levado a vítima para um outro local Juntamente com seu esposo E obrigou o esposo da vítima a observar Ele mantendo relações com ela, né? Um estupro, né? Na verdade ele foi flagranteado inclusive por isso E vai responder aí Daqui o Adriano Maia vai seguir para uma audiência de custódia Ele já tem passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas A jovem deve ser ouvida ainda hoje Na delegacia Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí, Meixapema Agora é o seguinte Vai de novo Vai de novo É, eu quero que a polícia solte Eu quero que a justiça solte ele Para ver o que vai acontecer com ele Meu amigo Meu amigo Você vai para a audiência de custódia Minha pergunta é para você Você vai para a audiência de custódia Você tem certeza que você quer continuar livre? Porque eu tenho certeza que a população não quer ativer nas ruas Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir para te encontrar Olha só o estado do camarada Deus traz aqui para mim a imagem Se esse camarada for para o presídio Ele vai continuar usando fraude O pessoal não vai perdoar não Agora, cara Você assaltou Conseguiu Parar o casal Conseguiu levar os pertences Para que o crime de estupro? Para que você teve que fazer O namorado dela passar por essa situação? Imagina, gente Imagina o namorado Ver Um bandido como esse Mantendo relações sexuais A força Com a sua companheira Safado Ai, ai Imagine você em casa Foi isso que ele fez Assaltou Levou os pertences Pegou o carro E ainda teve Manteve relações sexuais Com a companheira Do camarada lá Imagina a cabeça Desse namorado Imagina a cabeça do jovem E aí, imagina a cabeça da jovem Que foi estuprada Isso daqui, ó O que que aconteceu? Pegaram ele na rua Espancaram ele Depois que serão as feridas Ele vai estar zerado Agora, jovem Depois que passar por todo o procedimento lá Todos os exames Vai ficar psicológico abalado Mas vamos para o próximo Para a próxima informação Um vendedor ambulante foi alvejado Com vários tilos pelo corpo No centro de Manaus O crime aconteceu na tarde de ontem Quem traz os detalhes É o homem do sapato azul Vanderlei Modesto Traz para ele na tela do Namir Ocorrência registrada na 24ª Cicô Estamos na rua Lobo Dalmada No centro de Manaus A rua do amor É, isso aqui de dia É movimentado pelos comerciantes Mas a noite é a rua do amor Nada contra O amor é lindo O amor é maravilhoso E foi nesta rua Que este homem De aproximadamente 23 anos de idade Conhecido como JJ Ele que trabalhava vendendo tênis Vendendo roupa Vendendo os seus produtos Aqui Descia e subia E todo mundo conhecia ele Quando De repente ele estava aqui Nas proximidades de uma pensão E chegou um cidadão E deu vários tiros No JJ Tirando a vida dele Até o momento A polícia Não sabe o que aconteceu Não se sabe ainda Quantos tiros O JJ levou O que se sabe É que ele era uma pessoa bem vista É que as pessoas gostavam dele É que as meninas gostavam dele Os comerciantes gostavam dele E o que aconteceu Por que que mataram o JJ O tenente Da 24ª CICOM está ali A polícia está aqui Nós temos Uma, duas, três, quatro Cinco viaturas Mantendo a ordem e a integridade no local Muitas pessoas aqui Observando Esperando o Instituto Médico Legal chegar Para transportar o JJ Que com certeza Vai ter o seu velório daqui a pouco Vamos conversar aqui com o tenente Que está comandando a sua operação Para saber Se já tem alguma informação De quem foi que tirou A vida do JJ Informar, comando Que aqui nós fizemos diversas abordagens Hoje, tá certo Tá tudo registrado aí com gigante Inclusive em hotéis Aí, camelô Fizemos aqui diversas abordagens Felizmente na hora que nós saímos Aconteceu essa situação Ali A gente tem projetos Ainda de pistola Aqui no chão Mostra aqui Pedro Paulo Aqui ó Projeto De pistola E no vidro ali Eu não sei se dá para mostrar Pepe Dá para ver Mostrando o vidro ali Abaixo Da porta Tem ali ó Couro cabeludo Possivelmente um tiro Pegou Na cabeça Do JJ As imagens são de Pedro Paulo Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Rapaz, Wanderlei Modesto Sendo ele mesmo, né Mostrando couro cabeludo Tem gente almoçando Wanderlei Modesto Pelo amor de Deus Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Vem cá, vem cá Vem cá, Deus Vem aqui comigo Camarada, dia seguinte Wanderlei usa palavras difíceis Projetos Projetos O que é projetos, Júnior? Olha a outra aqui O que é projetos, Júnior? São as cápsulas da bala Cápsulas Olha, rapaz Só tem cabra inteligente Aqui no programa Na Mira É assim que eu vou Você vai achar Que eu vou trabalhar Com gente que não Rapaz Olha só, minha gente Esse foi o momento exato Em que o JJ Acabou sendo aí, ó Vítima de um homicídio Preste atenção São dois atirando São dois atirando contra ele Dois atirando Agora Cabe a polícia descobrir O que foi que aconteceu O camarada era bem visto Pelos amigos ali Do comércio Comerciantes Pelas meninas Como disse o Wanderlei Modesto Eu não sei o que ele quis dizer com isso Mas O cara acabou morrendo Parece que foi encomendado Porque os camaradas Descem do carro Já chegam atirando Alguma coisa Aí tem Tem alguma coisa estranha Aí nessa situação Agora cabe a polícia Responder, né? Cabe a polícia Responder essas dúvidas Que você, telespectador Está tendo aí Do outro lado Agora Nossos sentimentos A família Porque se era um cara Trabalhador mesmo Com certeza vai fazer Muita falta Era o provedor da casa Era o provedor da família Que infelizmente Acabou sendo vítima Deste homicídio Vamos para a próxima informação Minha gente Ainda não, minha diretora Agora sim A polícia prendeu Essa noite Uma quadrilha envolvida Com o tráfico de drogas Na zona sul da capital Entre os suspeitos Está um jovem Conhecido como Quincel Que está ameaçado De morte Pela facção rival Camarada não é gente fina não Quer levar para tua casa Deves, esse camarada aí Tenho certeza que não mesmo Olha só Quem foi lá e conferiu tudo Foi o caçador de almas Valdir Adriano Na tela do Namira A prisão dos quatro suspeitos Ocorreu na noite Desta terça-feira No centro de Manaus Os policiais faziam Patrulhamento Nas proximidades Da Praça da Matriz Quando perceberam O veículo suspeito Ao abordar os ocupantes Logo reconheceram Um deles Era um jovem Que foi preso No início de maio Por participação Em homicídios Ocorridos Na Praça da Saudade Era Janderson Praia Ferreira De 25 anos Mais conhecido Como Quincel Ele está jurado de morte Por um traficante De uma facção rival Que inclusive Publicou a lista De desafetos Em rede social Segundo a polícia As duas mortes Ocorridas no centro Nos últimos dois dias Tem a ver com disputa Pelo tráfico na região Um traficante conhecido Como Marcelinho Era quem teria ordenado As duas execuções De segunda E terça-feira No caso de Quincel O medo de morrer Era tamanho Que ele não tinha endereço fixo Ele foi preso Com esta mala Com alguns pertences pessoais Foi lá Que a polícia Encontrou várias porções De drogas E material Para a pesagem E embalo Do entorpecente Alguém que infelizmente É dentro O mundo do crime Não tem uma vida tranquila Certo? Sendo visto aí Que ele já está sendo Muitas das vezes Já foi falanteado Várias vezes Já foi solto Certo? Por tráfico Foi encontrado consigo Uma grande quantidade De entorpecentes Você verifica aí Que é o estilo de vida Que o mesmo adotou Para si E está sendo ameaçado Além de Quincel Não estou nem falando de mandado Não, minha diretora Estou dizendo Que já tem uma carta Assinada Pela facção rival Meu amigo Já está decretado Né? A gente viu a lágrima Nos olhos do Quincel Quer mostrar as lágrimas Nos olhos do Quincel? Presta atenção Para você Como é que o bandido Fica quietinho Quando as coisas estão Ruim para o lado deles Olha o outro estiloso Rapaz Quase um samurai É O samurai vai ter que dar Um jeito de sair da prisão Porque agora Meu amigo Você vai direto para lá Olha a mala do Quincel Aqui Doidinho para fugir Esse daqui Cadê mostra aí Gesiel Gesiel está querendo me vender Aqui ao vivo Minha gente Pelo amor de Deus Coloca o Quincel na tela Gesiel Ali Volta lá Mostra a cara dele De cachorrinho Olha só a carinha dele Está tristinho Está tristinho Quincel Poxa vida Está com medo de morrer Olha só como é Esse daí é o recado Que eu deixo para você Que está querendo entrar Nessa vida Você mesmo Você que está me olhando Traficante O macunheiro É para você o recado Você que quer entrar Nessa vida Acha que é bonito O camarada Ser um bom traficante Não existe bom traficante não Porque isso não é bom Para ninguém Então olha só É esse O caminho Que você está escolhendo Né É esse o caminho Que você está escolhendo Pense bem O Quincel está de pé Foi apresentado O Quincel foi de pé Está sendo Foi apresentado Mas ele poderia não estar ali Eu acho que ele até Torceu para ser preso Davis Porque se não Se ele tivesse solto Ele já teria sido finalizado Já teria um aloprado De tiro no Quincel Agora vamos ver O que tem na mesa aqui Traz aí para mim Olha só A quantidade de entorpecente A quantidade de entorpecente Foi apreendida Junto com o Quincel Estava na mala dele Na mala dele tinha cueca Tinha calça jeans Tinha camisa Tinha tudo Mas tinha entorpecente Tinha dinheiro Tinha Olha só Balança de precisão Munição Tudo que não presta Minha gente Gente boa Mas vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Não é só coisa ruim Aqui no programa na mira Não Vamos falar de coisa boa Nós vamos falar agora Com o Emerson Santos Que está trazendo novidades Aqui no programa na mira Isso mesmo Luiz Eu estou aqui no Barateio A economia do seu dinheiro Aqui no Lírio do Vale Para te falar De duas promoções Bacana para você Que é cliente Do supermercado barateiro Que você compra Faz as suas compras Porque você sabe né O menor preço da cidade A economia Você encontra Em um só lugar Aliás na Avenida Cristo Rei No centro de Manacapuru E também na Compensa Você também encontra No Jorge Teixeira No Zubi São José Aqui no Lírio do Vale É claro Para você fazer todas as suas compras Compras da semana Da quinzena Do mês O preço campeão Você sabe que é aqui Mas você comprando Qualquer produto Olha essa promoção hein Qualquer produto Ariel ou Doni Você vai concorrer A essa máquina Tanquinho Viu Comprando qualquer produto Você ganha um cupom Para você concorrer A essa máquina Tanquinho Sorteio no dia 13 Do 6 Ao vivo No programa Na Mira Então comprou o produto Em qualquer barateiro Espalhado na cidade Também em Manacapuru Você ganha um cupom Para você concorrer Agora atenção papai E atenção mamãe Você também não pode Ficar de fora Dessa mega promoção Olha só essa promoção Mami Pouco Comprando qualquer produto Mami Pouco Você vai ganhar um cupom Para você concorrer Sabe o que gente Olha só Uma mobília Completa Para o quarto Do seu bebê Isso que você está vendo Poderá estar Na sua casa É só você vir aqui Fazer as suas compras Comprar qualquer produto Mami Pouco E você vai concorrer Essa mobília Completa Aqui no supermercado Barateiro A economia Do seu dinheiro Quero mandar um grande abraço Samuel Queiroz Magalhães Que é o gerente aqui da loja Do Nino do Vale Que você compra Economiza O melhor atendimento De uma Nostalione E você aproveita As grandes promoções O programa Vai para o intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta 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 A gente volta